E aí galera, também pra mais um vídeo, hoje trazendo a realização 1.56 do Farmingo SA2. Antes eu quero mandar um salve aí pra Simon e pra Yuri, então salve aí pros dois, tá certo? Agora vamos pra parte da instalação do Farmingo SA2, na nova versão. E vamos para o APK, vocês vão ser pressionados pelo link, tá na descrição, certo? Direto pra essa página, vocês vão esperar os segundos terminarem. E vai aparecer aí, ó, três botões, vocês vão apertar no do meio, esse laranja, tá certo? Aí após você apertar, vai carregar. Ali é a página, ela vai voltar novamente pra essa mesma página aí, vai aparecer essa opção aí, ó. Aí vocês clicam em OK, tá certo? Não tem vírus não, porque eu baixei no meu celular, tá dando perfeitamente, sem problema nenhum, certo? Bom, agora para a parte do BB, vocês vão clicar também no link que tem na descrição. Vocês vão ser direcionados pra aí, vocês vão clicar no nome que tá ali embaixo. Tá ali embaixo, vocês cliquem em cima do nome, você vai começar a carregar, tá certo? Aí, ó, no meu apareceu isso aí, porque eu já tinha um jogo, porque eu já tinha baixado. Então, um de vocês provavelmente vai começar a carregar automaticamente, certo? Ele vai começar a fazer o download ali, certinho. Agora vamos pra parte da instalação. Aí vai aparecer aqueles dois ali, né? Vocês vão ali, ó, pegar o que tá em ponto zip e vão pôr em extrair para, tá certo? Aí vocês dão OK, tá ali embaixo. Já vai começar a extrair o jogo, tá certo, galera? Bom, após ser extraído, aí vocês vão aparecer aquela pasta, vocês clicam nela, tá certo? E vai aparecer essa outra pasta. Vocês vão pegar essa pasta aí e vão pôr em cortar ou em copiar, tá certo? Aí vocês vão até a pasta Android e vão até a pasta OBB. Aí ali dentro, pra quem já tem um jogo, apaga aquela pasta ali que já tem, tá certo? Ali com o Porto Barre Games. Depois de apagar, vocês colocam aí a U que foi baixada, né? Bom, mas pra quem não tem um jogo, é só copiar ali pra dentro, tá certo? Normalmente, aí vocês botam aí, ó, em copiar e aguarda até a finalização. Agora o APK, é só você clicar aí em cima, não precisa excluir o que já tem, tá certo? Só clica em cima e põe em instalar. Aí, ó, normalmente, e coloca aí. Bom, pra quem não tem um jogo, né? Vai só instalar tudo de novo, ali coloca, ó, instalar o APK e bota o OBB dentro da pasta OBB lá em Android, né? E pra quem já tinha, só tem que excluir o OBB pra pôr esse novo. E o APK, só pôr por cima mesmo, tá certo? E pra quem quer fazer o hacker, o link tá na descrição de como fazer, tá certo? Bom, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, se não se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!